E aí pessoal, beleza? Mais um gamezinho de leves aí pra você relaxar aí, assiste aí, beleza? Olha aqui a opção, vamos voltar a iniciar um novo jogo, vamos lá! Esse game está legendado em português, iniciar a partida do último ponto de partida? Não! Iniciar um novo jogo! Já joguei já esse game aqui, acho que até já zerei, não estou lembrado, vamos jogar o prólogo pra vocês entenderem um pouco a situação, entendeu? Vamos lá, vamos lá, esse é o Lolipe Krossa, eu não sei dizer essa palavra, vou explicar, essa menina aí, o namorado dela virou zumbi e ela está caçando um jeito de trazer o namorado dela de volta, entendeu? Então, vamos que vamos! Chegamos à escola, onde parece que tudo teve início e estamos aí! Um do barato desse jogo aqui, a gente sempre tenta ver, mas não consegue, é a roupa intima dela, não dá pra ver, passei o jogo todo tentando, mas não dá pra ver, e ela está de shortinho também, né galera? Mas tudo bem, vamos lá, ó, pum, pum, imagina, nossa, que isso deve causar muita dor, mano, isso deve causar muita dor, mano, isso deve causar muita dor. Vou pedir a vocês aí, primeiramente, que não for inscrito no canal, que se inscreva no canal, galera, fica no canal, o canal é bacana, tem de tudo, entendeu? E quem já é inscrito já sabe, vou sempre repito isso, chequem a playlist do canal, porque o canal está dividido ali na playlist, tem tutoriais, detonados e blá blá, vocês já sabem já que tem que dar o like, né galera? Pra ajudar no canal, pra ajudar no canal, a divulgar o canal, e tem que comentar também, pra mim ter o feedback, saber se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou postando ou não. Se vocês não comentarem, eu não tenho como saber, entendeu? Então, vamos lá, para o jogo, começamos aí, vamos usar aqui a motosserra, vamos lá, cortar o cadeado e liberar essas feras aí, vamos, vamos sair daí, turminha, vamos lá, pronto, liberei as feras, nossa, essa menina está forte, hein, maluco, o que ela está tomando, mano, é que eu vou tomar também. Nossa, olha, vou executar todos, nossa, mano, ó, bota a serra na, nossa, velho, nossa, olha aí, se arrastando, olha aí, se arrastando, que engraçado, vem, vem, pode ver, um de cada vez, 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 um de cada vez. Toma, seu otário, aí ó, toma, toma, ó, filha da mãe, toma. Botão quadrado, bate, ó, tem essa sequenciazinha aí de leve, botão, triângulo ou Y, usa a motosserra, beleza? Quadrado no PS3 ou X no Xbox 360, eu queria falar bonito, eu não consegui. Vamos lá, estou jogando a versão do Xbox 360, mas esse jogo também tem para PS3, beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui, pontuação, está crescendo, nossa, mano, o que que explodiu? Foi um carro. Foi um carro aqui, ó. Vamos lá, nossa, estão lascando. Está tão chupando o sangue do outro ali, tudo que dá. Nossa, cortei o... Nossa, olha aqui, minha nada bonita que eu tenho ali. Ó, tum, 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 pum. Nossa, aqui, toma. Toma, toma, vem com o peito aberto, vem. Esse game aqui, galera, eu joguei muito esse jogo aqui, muito. Eu não lembro se eu fechei ele, entendeu? Vocês podem ver que tinha até o save lá, mas eu não lembro que eu fechei ele ou não. Estou tentando salvar aqui alguém que está aqui. Ah, o namorado dela, agora eu que eu lembrei, isso aqui é o prólogo. Então, o corpo dele foi, acho que foi mordido, o braço, sei lá. Então ela vai, vai só guardar o corpo. Vamos lá. Tem gente aqui aí embaixo, ó. Tem um GPS pequeno ali que indica os inimigos onde estão. Pronto, agora eu vou lá no grande amor dela. Ah, não, isso aqui são os reféns. O grande amor dela acho que é mais pra frente. Que ela vai colocar o amor dela na cintura. A cabeça do amor dela. Da namorada dela, assim, é uma dizinha assim. Mas vamos lá mais pra frente, vamos descobrir. Nossa, mano, olha! Opa! Que isso? Vamos atravessar aqui o ônibus. Pirulito. Y. Vou cortar a lataria. Vocês viram a calcinha? Eu vi a calcinha roxa. Vamos lá. Vamos continuar aqui o caminho, a caminhada. Nossa! Não, mano, de onde tá vindo tanto ônibus, brother? Nossa! Perdeu o pezinho. Vamos ver. Nossa, eles morderam, mano. Filha da mãe, são muito baixinho. Tá muito baixinho. Quase eu não tô acertando o cara. Ah! Agora eu sei como é que acerta o chão. Bora lá. Pô, vai ficar toda hora saindo aí. Então toma. Nossa! Esse veio voado, hein? Esse veio voado. Vocês viram? Igual cachorrinho. Tá vindo mais gente aí, ó. Vamos embora pra ali. Vamos pra ali. Vamos pra ali aqui, ó. B. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Ajudar aqui as reféns. A gente tem que ir liberando os alunos que sobreviveram, né, galera? Oh! Agarração. Vamos lá. Pum, pum, pum. Pum. Ah, filha da mãe. Então toma isso aqui. Então. Toma. Toma. Bum, bum, bum. Nossa, foi bonito agora. Foi bonito. Foi bonito. Foi. Foi intenso. Foi verdadeiro. Vamos lá. Esse corte. Parece até eu na sessão brincando com os noobs. Ó. Vai, filho. Mata. Toma. 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 Pronto. Só vi a menina. Pronto. Mais uma que foi resgatada. Nossa, soltou dinheiro pra mim, mano. Bacana, bacana. É. O jogo legendado em português fica bacana que tu vai começando a entender a história. Eu não vou dar spoiler da história, mas... Ih, o motorista, filha da mãe, mano. Caracoles. Um batendo no outro, mano. Que doideira, mano. Que doideira. S.O.S. Calma que eu vou ajudar. Calma que eu vou ajudar. Ah, soltei. Soltei o galera lá. Ajudei. Os monstros vão ficando mais chatos de bater, tá? Vou procurar ver uma sequência legal pra... Tem mais um aqui, ó. Cadê? Era pra tá aqui. Oito. Ah, tá aqui. Toma, seu otário. Nossa. Calma, viado. Viado. Calma, viado. Nossa, mano. Solta a moeda. Nossa, só um montão. Boa, vou ter que... Vou ter que ajudar o cara. Ao invés de correr, ele tá andando. Boa. Morra. Morra não. Já tô morto já. Ô, larga ele. Larga essa bicha aí. Vai. Um cara que precisa de uma mulher. Lute pra ele. Bicha. Bora. E que que tão batendo? Sai daí, porque os caras não fodem. Tem que defender, seu otário. Toma. Toma. Toma, seu otário. Falta mais um. Pronto. Acabei. Pode passar. Pode passar, moça. Pode passar, moça. Bora, fi. Ajuda aí. Ih, caraca. Até a porta eu tenho que abrir pro cara. Pronto. Vambora. Stay away. Por aqui. Stay away. Rápido. Rápido. Zumbi. 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 Deu umas tutoriais. Como cozinhar um zumbi. Esconder. De julho. Isso aqui é o que? Ah, tá. Esconderijo. Tá, beleza. Continuar aí, quebrando aí. Defender esse cara até o resgate agora. São 25 zumbis ali, ó. Dá pra viver no marcador. Mano, mas ele vai pro meio dos zumbis. Se ele pudesse fugir, pelo menos. Mas não. Mas ele vai pro meio, mano. Não quer complicar. Aí me complica. Aí você complica a minha vida, meu velho. Se eu fugir, vai pra cima. Ó. Garrou, Garrou. Estão desviginando ele ali, ó. Nossa. Vai geral em cima dele, mano. Tô tentando segurar ele. Nossa. Triple kill. Três ao mesmo tempo, mano. Ah, você é louco, mano. E aí Jujuba lá. Uh, tem dez Jujuba pra comprar. Nossa. Vou matar ele. Você tem que cortar três pescoços numa tacada só, mano. Eu sou galáctico. Eu ia falar outra palavra que não condiz com o vídeo. Toma. Toma, toma. Falta só mais umzinho. Só mais umzinho. Só mais umzinho pro resgate. Toma. Chega o resgate agora. Chegou o resgate. Caracolinho. Eu nem tinha visto, mano. Ah, cachorrão. Pirulhuzinho. Eu posso bater com esse combo aqui. Mas como tem muito, eu tô precisando quebrar rápido. Entendeu? Eu posso ter em várias combinações de combo também, galera. Entendeu? Tô querendo finalizar aqui rapidinho pra não dar mole. Toma. Aí. Mais umzinho. Tchau. O carro bem montado esse carro aqui, cara. Gostei dele. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Cheguei. Salva vidas. Caraca, mano. Fala sério, mano. Nossa. Furo junto, mano. Tchau, soltário. Chuta ele, seu soltário. Só um segundo. Ei, é a minha mãe, Juliette. Você está cuidando de você. Não faça algo estúpido, ok? Hum, hum, hum. Vamos lá. Ah, dá pra comprar coisas aqui, ó. Hum. Muita coisa aqui. O que você tem que comprar? O que você tem que comprar? É isso. É isso. Pirulito. Eu encontrei algo. É isso. É isso. Hum, hum. Vou comprar o que? Pirulito, jujuba. Ai, caraca. Vou comprar um pirulitinho. Beleza. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Ih, cara. Não tinha visto, não. Vamos lá. Continua aí. Vamos arrombar a porta. Ah, mano. Estamos chegando. Nossa. Dois, três. Nossa, velho. Toma, seus antarão. Nossa. Ah, vem batendo. Vem batendo. Lindamente, galera. Lindamente. 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 Não corre, não. Pronto. B. Pulo. Opa, bônusinho. Hum, que delícius. Que delícius. Vambora. B. Pronto. Estamos chegando ao encontro do... Querido namorado. Imagina essa gata. Faltar namorado e ela querer te proteger. Que coisa boa. Agora imagina ela querendo te bater. A mulher vai determinada, mano. Aí vamos que... Ah, mano. O melhor jogo do mundo é ver assim, ó. Esses jogos assim. Adoro esses jogos assim. Adoro. 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 Adoro esses jogos assim. Vambora lá, vambora lá. Juntando. Pode juntar. Pode juntar. Pode juntar geral. Pode juntar. Eu gosto quando tá assim. O grupão. Que aí eu consigo fazer as melhores pontuação. Os roqueiros. Estamos na classe dos roqueiros. Toma. Apesar do meu sangue tá pequeno pra caraca, mano. Se eu demore, os caras me matam. Nossa. Mano. Quatro. Quatro, mano. Record. Record. Foi record, velho. Isso aí foi record. Meu Deus. Isso aí foi record. Fala sério. Quatro. Pescoção. Quatro pescoção de uma vez só, mano. Ah, mano. Que isso. Nossa, filha da mãe. Você tá muito pequeno, mano. Cinco é metade demais. Arrancar cinco pescocinhos numa tacada só. Metagem, metagem. Nossa, foi derrubado. Ó, bum. Essa garota é linda até caindo. Tchau, foi. Continuei. O vídeo vai ficando por aqui. Ficou um vídeo um pouco longo, entendeu? Mas deu pra mostrar um pouco do jogo. E o jogo você pode comprar determinados itens e ir progredindo, progredindo determinadamente. Muito bacana o jogo. Já joguei muito já. Eu botei no início do jogo pra vocês verem o desenrolar do jogo. Se eu colocasse lá onde eu tô exatamente, vocês não entendem muita coisa. Então, joinha no vídeo. Comenta. Tamo junto e misturado. Falou.